Pé de Pai de Família Esse é o melhor, né, Tropinha? Ô, louco, eu não tinha penas Se eu fosse rico, eu tinha que fazer doação pra vocês Falou, Oswaldo Fica com Deus, mano Ah, sim, né, mano? Ô, louco, Dani Gamer, obrigado, mano Tá ligado Deus abençoe Você já ajudou muito, molequinho Tá ligado Ó Sou criança, senão eu mandava 20 reais Doce de abóbora, o melhor doce do mundo Salve, Matheus Imagina Caiu um milhão de real Você é louco, o Jester chega e chora Eu vou bloquear Tropinha, falou palavrão, eu já vou bloquear por 24 dias Eu sou atacante O Jester é atacante Tá ligado O Jester já é atacante Joga no ataque Joga no... Joga na defesa também Meu amor Jester tá do mal hoje O Jester é atacante Jester é atacante Voltei agora pra ouvir Pagar independização para a família das vítimas Patrícia O Jester é atacante O Jester é atacante Olha o louco, Dani. É isso, hein, mano? Tamo junto, hein? Se inscreve aí, tropinha. Quem tá inscrito, se inscreve aí. Deve faltar umas noventa pessoas só, hein? Isso é sério, cara. Agora vamos descobrir se o fado realmente vai estar aqui. Eu não sei o fado dele, mano. Eu não sei o fado dele, eu não sei o fado dele, eu não sei o fado dele. Ô, amor, você comeu tudo hoje, eu vou aprender um pedaço do meu sombrego, sabia? Hã? Mas era seu? Ele deu o final. Ele deu o final. Era o meu, esse? Delicia! A Manu acho que pegou o outro que tava aqui. Eu boto o dedo no teu bolso. É que tem uns vídeos que fica marcado e a pessoa se inscreve pelo aquele vídeo, né? Menino, olha pra mim. Que eu olho para tu. Quando tu virar as costas. Meto o dedo no teu. Ah, tá. Turururu. Olha, 78 likes na live entropia. Eu quero ver, será que onde que tá? Se você sair de ter a live, hein? Uhum. Eu moro no Paraná. Moro no Paraná. E aí, se você sair de ter a live, né? E aí, eu vou ver.